Já faz algum tempo que todo mundo tá esperando a chegada do Max, que vai ser um novo grande serviço de streaming que vai unir o Discovery Plus e a HBO Max. A HBO Max é um dos serviços de streaming mais queridos aqui no Brasil. Praticamente todo mundo gosta bastante. Eu vejo alguns probleminhas técnicos ali com o serviço que provavelmente vão ser resolvidos com a chegada do Max, só que essa chegada parece que não chega nunca. Então, vamos lá! Então, pessoal, só recapitulando pra quem talvez tenha caído de paraquedas nesse assunto, a Warner Bros. e a Discovery se fundiram algum tempo atrás. A Warner foi desmembrada da AT&T, que era sua antiga dona, e ela se fundiu com a Discovery. Então não foi uma compra, não foi uma venda, foi uma fusão. Só que a Discovery ficou no controle da situação através da figura do seu CEO, David Zaslav, que se tornou o CEO dessa nova empresa, Warner Bros. Discovery, e ficou no ar a ideia de uma possível junção, uma fusão também dos serviços de streaming, o Discovery Plus, que já existia, e a HBO Max, que era o serviço de streaming da Warner, que não tinha tido um lançamento nada estelar. Se a gente considerar que a HBO já tinha um caminhão de assinantes, eles já tinham ali 40 milhões de assinantes mais ou menos, eles não aumentaram tanto assim esse volume. Então muitas pessoas estavam decepcionadas com os números da HBO Max, mesmo que a aceitação tivesse bastante positiva. Até que foi anunciado em 2022, que essa fusão de fato aconteceria, que a HBO Max e o Discovery Plus iriam se fundir, o nome ainda não tinha sido revelado, e em agosto do ano passado eles começaram a deixar mais claro quais seriam os planos, qual era o cronograma, e assim por diante, dizendo que o serviço chegaria em 2023 ao redor do mundo todo, incluindo aqui no Brasil, em períodos diferentes, aqui no Brasil seria no segundo semestre, enquanto lá nos Estados Unidos seria no primeiro semestre. Eles conseguiram cumprir, digamos assim, essa primeira parte do cronograma, o Max já existe lá nos Estados Unidos faz algum tempo, só que aqui no Brasil o Max parece não chegar. E agora eles acabaram de adiar oficialmente para 2024, fazem alguns dias já, é que eu realmente estou sem tempo para trazer muitos vídeos aqui, porque eu vou casar no final de semana, então está muita correria, eu não estou conseguindo fazer nada no canal, eu tenho alguns eventos acontecendo também na minha empresa, eu estou correndo bastante atrás, hoje eu tive um curso de manhã inclusive, então eu não parei das 7 horas da manhã até agora, eu estou gravando, já está bem tarde, eu vou voltar para arrumar mais algumas coisas, para terminar de fazer algumas coisas envolvendo o casamento, então realmente está uma correria alucinante, está tendo muita novidade de Rick and Morty, que eu não estou nem conseguindo trazer lá no meu canal FFF, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, é uma série que eu adoro, eu assisti o trailer, eu gostei bastante, mas eu ainda não consegui parar para analisar, para trazer um vídeo para vocês. Então assim que possível, eu vou tentar voltar a trazer conteúdo com mais frequência aqui no canal, e espero que dê tudo certo nesse final de semana. E o mais curioso, como vocês podem ver na reportagem aqui atrás, é que no dia 4 de novembro de 2022, eles adiantaram o lançamento do Max nos Estados Unidos, então não só eles conseguiram seguir o cronograma por lá, como eles adiantaram. Eu acho que o efeito não foi tão grande quanto eles esperavam em território americano, então eles decidiram dar uma segurada, porque a gente vê pelos números, que não teve aquela explosão, tipo assim, eles queriam colocar o Max como um grande concorrente da Netflix, do Amazon Prime Video, assim por diante, e eu acho que não foi, não teve pelo menos o efeito que eles esperavam, então é isso que eu imagino que possa ter acontecido, porque agora, no decorrer dessa última semana, eles basicamente jogaram para 2024 o que eles tinham prometido para 2023. Eles nunca cravaram uma data, então muitas pessoas continuam perguntando até hoje, pô, e o Max, e o Max está chegando quando, e assim por diante, eu já trouxe vários vídeos a respeito do Max aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Só que essa é a notícia, eu peguei uma notícia do Omelete mesmo, mas tem notícias americanas falando a respeito desse adiamento também, Warner Bros adia o lançamento da Max na América Latina para 2024, chegada do novo streaming estava prevista para o fim deste ano. Então isso possivelmente pode ser um atraso aí de seis meses no lançamento, porque fim desse ano poderia muito bem ser agora no mês de setembro, no mês de outubro, e o primeiro semestre de 2024 pode muito bem ser o mês de junho, por exemplo, de 2024, então pode ser um salto aí de até oito meses, né, possivelmente esse adiamento. Eu não gostei nada disso, né, eu queria trazer vídeos aqui a respeito do Max, é um serviço que eu gosto bastante, né, eu gostei de ver o conteúdo norte-americano lá misturando os dois serviços, então eu estava na expectativa de que fosse acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, mas agora foi oficialmente adiado. A Warner Bros Discovery adiou a chegada da Max para 2024 na América Latina, a nova plataforma de streaming do estúdio, que substitui a HBO Max e consolida o conteúdo da plataforma com os programas disponíveis no Discovery+, estava prevista para o último trimestre do ano no território. Eu, inclusive, vi algumas notícias, eu não tenho certeza, porque eu não puxei aqui para trazer o vídeo, então pode ser que eu esteja me lembrando de forma equivocada, mas eu lembro que eu vi notícias dizendo que eles tinham pisado no freio já no Discovery+, aqui no Brasil, que eles estavam adicionando menos conteúdo, que eles não estavam incluindo mais tanta coisa, que o serviço estava bem estagnado, né, nessas últimas semanas, o que levou algumas pessoas a crerem que a Max poderia estar chegando, mas pelo que a gente descobriu aí nessa última semana, não é isso que estava acontecendo, né, o anúncio aconteceu em uma palestra em Los Angeles ontem, dia 21, e foi feito pelo CEO e presidente de Streaming Global e Games da Warner, o JB Peretti, ele falou, Temos o resto do mundo para implementar, incluindo América Latina, Europa e APEC, que é Asia Pacific, né, Asia Pacific, originalmente faríamos isso no final deste ano, para garantir que faremos corretamente, vamos adiar a implementação na América Latina para o primeiro trimestre do próximo ano. Primeiro trimestre, então, eu tinha lido aqui rapidinho, eu achei que era primeiro semestre, mas eles estão falando primeiro trimestre, eu ainda não boto a mão no fogo que chega nesse primeiro trimestre, porque eles já prorrogaram, né, e isso coloca em questionamento o lançamento norte-americano, inclusive, porque eles adiantaram o lançamento lá nos Estados Unidos, será que, né, como eu disse, essa insatisfação com os números, essa insatisfação com os resultados, não fez com que eles empurrassem essa data um pouco para frente, para fazer com um pouco mais de calma, ou para entender um pouco melhor o mercado nacional, porque agora eles já tem os números da HBO Max, eles já sabem, né, o percentual ali do público que está disposto, eu não imagino que eles vão ganhar muito público aqui na América Latina com o Discovery Plus, obviamente, é um atrativo para o público, mas eu não sei qual é o tamanho do público de um Discovery Plus aqui no Brasil, por exemplo, se você misturar os dois, talvez não faça tanta diferença assim, até porque pode existir um crossover muito grande ali, né, pode ser que muitas pessoas que assinam o Discovery Plus já assinam também a HBO Max. E aqui eles falam um pouquinho a respeito, né, da mudança de nome, etc, que tirou o nome HBO, eu já falei bastante a respeito disso aqui no canal também, eu não adoro o nome Max, mas eu gostava menos ainda de HBO Max, não porque o nome HBO Max seja ruim, né, que é um nome que eu gosto de falar, né, pô, assina HBO Max, eu acho um nome interessante, só que o Max é muito mais do que a HBO, né, e eu acho que eles acabam trazendo uma ideia errada de que o conteúdo que tem ali dentro vai ser somente HBO, né, e é uma empresa de prestígio, então não só você tá menosprezando a HBO, colocando algumas séries ali que não tem nada a ver com a qualidade, com o prestígio de uma HBO, como você não tá transmitindo o que aquela plataforma vai trazer pro cliente. Harry Potter, por exemplo, muitas pessoas não vão associar Harry Potter a HBO, Matrix, Senhor dos Anéis e assim por diante, né, são coisas completamente distintas. E aqui eu coloquei os dois serviços aqui no Brasil, só pra vocês darem uma olhada como que tá hoje, né, ó, se você entrar aqui, economize cinco meses com o plano anual, assine agora, aplicável ao plano anual com pagamento antecipado, né, ó, deixa eu ver se tem aqui, ó, os planos, isso que eu quero mostrar pra vocês, o que está incluso, três meses de 74 por 74,90, né, ó, seria igual a 24 por mês, só que aqui eles não estão falando qual o plano é, né, tem mais de um plano diferente, aqui 12 meses igual a 19,90 por mês, então esse valor aqui tá muito bom, e aqui um mês, 34,90. Então pagar um mês por vez, com certeza não vale a pena, né, se você tem o intuito de ser um assinante HBO Max a longo prazo. Obviamente a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a partir dessa mudança, eles ainda não deixaram muito claro o que vai acontecer quando o Max chegar, mas esses são os preços da HBO Max, tem formas melhores de você conseguir, por exemplo, sendo um assinante Melly Plus, você ganha 30% de desconto lá no Mercado Livre, só que talvez assinar o plano anual seja até mais interessante se você tiver a intenção de ser um assinante de longo prazo. Aqui, ó, Discovery Plus, vou colocar aqui, começar agora, deixa eu ver se aqui eles apresentam os planos, aqui, ó, plano anual, 12 vezes de R$18,90, ou plano mensal R$21,90 por mês. Então aqui, eu não assinaria o plano anual, porque não é um desconto tão grande assim, né, R$18,90 pra R$21,90, e aí você não tem o compromisso de assinar pelo ano todo. Os dois serviços são interessantes, eu gosto bastante, né, da Discovery, eu assisto muitos programas de reformas, etc, é um assunto que me interessa bastante, mas eu não sei se vale a pena pra muita gente aqui no Brasil assinar por esse valor aqui. Então resta a gente saber agora, né, qual vai ser a data exata da chegada do Max na América Latina e no Brasil, e também qual vai ser o preço, como vai ser feita a conversão daquelas promoções, 50% desconto vitalício, que muitas pessoas têm na HBO. Eu sou um assinante DirecTV Go, então eu tenho 5 anos grátis de HBO Max, porque eu assinei no primeiro mês de lançamento da DirecTV Go, só que eles começaram a cobrar de forma errada, né, é um outro vídeo que eu fiz esses dias, que vocês podem dar uma olhada aqui do lado, né, eles estavam cobrando mais de 100 reais pelo meu DirecTV Go, simplesmente porque eles esqueceram que eles tinham me dado essa promoção e começaram a cobrar muito mais caro pela minha assinatura. Isso inclusive me levou a estudar aí o possível cancelamento do meu DirecTV Go, eu ainda tô estudando, né, eu vou dar uma analisada, vou ver se eu trago algum vídeo a respeito disso aqui pra vocês também. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desse adiamento do lançamento do Max aqui em território nacional. Eu falo do Max, mas eu sei que é da Max, é que eu acho que soa um pouco estranho, né, falar da Max, mas só corrigindo, porque eu sei que as pessoas vão dizer aqui nos comentários. Então, como sempre, digam aqui abaixo o que vocês acham a respeito disso, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Música Música Música